Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis de inglês. Hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! A expressão idiomática de hoje é drink like a fish. Drink like a fish, que na tradução literal significa beber como um peixe, ela é usada quando queremos dizer que alguém consome muitas bebidas alcoólicas, ou que alguém é quase um alcoólatra. Então veja a expressão nesses exemplos. Since he got back from the war, Billy's been drinking like a fish. And we think he needs some help. Então, desde que ele voltou da guerra, o Billy tem bebido demais e eu acho que ele precisa de ajuda. Let's see another example. Even though Uncle Barry drinks like a fish, he never looks drunk. Então, apesar do tio Barry beber como um peixe, ele nunca parece estar bêbado. Essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal para receber vídeos diários que te ajudarão a melhorar o seu inglês. Quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, comigo ou com a professora Erika, basta entrar em contato com a gente. Thanks for watching, um grande abraço e see you next video!